Música Vice-ministra Assunto ASEAN, o Vice-ministro do Negócio Estrangeiro da República China, discute a cooperação diplomata no Timor-Leste em Adesão com ASEAN. O Vice-ministro do Negócio Estrangeiro da República Popular China, discute a cooperação bilateral entre a nação Timor-Leste no Timor-Leste em Adesão com ASEAN. O Vice-ministro do Negócio Estrangeiro, o Vice-ministro do Negócio Estrangeiro da República Popular China, o Vice-ministro do Negócio Estrangeiro da República Popular China, o Vice-ministro do Negócio Estrangeiro da República Popular China, a China pronto apoia o Timor-Leste no desenvolvimento e o futuro. Nós estamos satisfeitos. Nós estamos satisfeitos com o aspecto de voto que o governo China com o Timor-Leste em minha relação. A China é a nação primeiro que reconhece a independência Timor-Leste, mas a nação da BULU não tem relação diplomática com o Timor-Leste. Nós estamos satisfeitos com o Timor-Leste no Timor-Leste no Timor-Leste desde a restaura de minha independência. Nós estamos satisfeitos com a China pela oportunidade. A Tubele oferece ajuda para o desenvolvimento do Timor-Leste em minha, incluindo o Ministério do Ida, com a assistência do governo China. Nós estamos contentes e oferecem ajuda para o Ministério do Negócio Estrangeiro do Timor-Leste em minha, que é uma ajuda com a China. A China com o Timor-Leste se continua a ter amizade e a futura firmeira. Muito obrigada por suportar os outros no futuro. E a Fulang Mayutinane, ex-Primero-Ministro, Tauru Matanrua, com o Membro do Governo da UALU, Simona Roteiro e a Lá Bombaço, a Indonésia, com a Batimor-Leste em adesão permanente baseada. Rafael Luz Reis, Celina López, Tchemen. E a Fulang Mayutinane, ex-Primero-Ministro, Tchemen.